Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Bem amigos, antes de dar início ao vídeo, eu quero deixar alguns avisos. Primeiramente, eu quero lembrar que hoje encerramos o período da quaresma, que mais uma vez, foram 40 dias que passaram muito rápido, em um piscar de olhos, e devido a alguns compromissos, Infelizmente, eu não consegui apresentar todas as programações que eu havia planejado. Mas apresentei conforme foi possível, com alguns vídeos seguidos e diários. E agora na Semana Santa, algumas das programações que eu não tive tempo de apresentar, conforme eu conseguir, eu vou estar apresentando. E mesmo que eu não consiga apresentar durante a Semana Santa, no decorrer dos dias, eu darei continuidade, e ainda terão alguns eventos para eu ir, durante algumas noites. E como sempre, durante as minhas voltas, eu vou aproveitar para fazer algumas investigações, em busca de mais novidades. Bem amigos, com relação ao vídeo de hoje, é sobre uma gravação bem curta, que eu recebi no ano de 2021, e resolvi deixar arquivado, para apostar no momento certo. Mas devido a grande demanda dos relatos, acabei esquecendo que havia recebido essa gravação, e recentemente, acabei encontrando os meus arquivos. . Essa gravação, na verdade, é um vídeo de 18 segundos, o qual o inscrito do canal, entrou em contato comigo, dizendo que é um lobisomem pactuado, ou seja, um lobisomem de pacto. . E através de algumas conversas, por eu ter conhecimento e experiência no assunto, além de convívio desde sempre, eu fiz algumas perguntas para ele, para ver se ele saberia responder ou não, como muitos que vieram dizendo que eram lobisomens, mas não sabiam nada do assunto, e além de ter respondido as minhas perguntas, ele aceitou me enviar uma pequena amostra de como é a sua transformação, porém, sem mostrar ele no vídeo, pois isso é algo impossível. Nessa gravação de 18 segundos, pela minha análise, havia alguém com ele, que fez a gravação, , o que foi gravado como uma amostra da transformação, foram a voz começando a engrossar, meio ofegante, som de dor, com os ossos estalando, o uivo e, por fim, os passos, que lembram os galopes de um cavalo, o que tudo indica, é que ele já estava se preparando, para a transformação, enquanto a outra pessoa gravava, e ele saiu correndo, por isso, o som dos galopes, antes de mostrar a gravação, eu quero deixar bem claro, que a mesma é real, e não como muitas, mostradas em alguns canais, que além de serem muito mal simuladas, pareciam mais uma pessoa fazendo força, colocando os meninos para nadar, como diz, o palhaço tubinho, que é o mesmo que eu digo, fazendo força, para eliminar as refeições, para um bom entendedor, minha palavra basta, aqui no meu canal, não tem nada de invenção, confiram a gravação. Osimeire, essa é para você. Osimeire, essa é para você. Osimeire. Transcrição e Legendas Pedro Negri